E aí, tudo bem com você aí do outro lado? Eu estou aqui na bonita cidade de Santa Fé do Sul, no estado de São Paulo. É uma cidade de muita pesca. Na entrada da cidade tem esse monumento bonito, porque é uma cidade de muita pescaria. Uma vez a Bíblia diz que Pedro e seus amigos saíram para pescar, mas eles tentaram a noite inteira e não pegaram nada. De manhã cedo, Jesus apareceu e deu a seguinte ideia para ele. Joga a rede do outro lado. Tente outra vez. E Pedro e seus amigos fizeram uma grande pesca. Palavra de Deus para você aí do outro lado. Tente outra vez. Quem sabe agora não vai. Deus te abençoe.